O povo diz assim O povo diz umas coisas, mas se eu não vejo, não acredito Mas se eu digo, é verdade Um casamento bonito, duva e uva e da viúva Bodoquinha, papa uva com tributinho, se diz Um velho de 80 anos, lascadinho por um amor A ver 79, virada no estopor Os dois atrás de casar, começaram a namorar Ficou três dois, a gente todo Toda noite namorávamos, dois morrendo de rir Um bate-papo imora, que ninguém podia ouvir E noivado no Natal, já serve pra se enganchar no dia 3 de abril No dia 3 de abril, tributinho deu um lindo sutiã pra Bodoquinha Mas quando ela foi vestir, não deu certo, coitadinha Dá raiz quase que se lá, que o sutiã tinha as cascas, mas o viúvo não viu Tributinho achou da véia um calcão de pano azul Cheirou do lado da frente, reparou no mucumbu Aí disse pro calcão dela Eu não quero tu sem ela, eu quero ela sem tu Tributinho comprou uma rede do jeito que as grandes é Aí disse, é pra nós dois A véia disse, é né? Pode comprar uma cama, pra nós honrar os dramas da nossa lua de neve Tributinho disse, tem nada que tu peça que eu não caga Comprou a cama, deixa ela fora, nós ninguém tem vaga Depois disse, dando cheiro, isso foi tanto dinheiro, mais de noite tu me paga No dia 3 de abril, veio tocar dois eventos Matar trinta pré-ar, selar os trinta jumentos Tributinho e Bodoquinha levaram a raça todinha pra assistir o casamento O véia bebeu em uma singa, se empaiou pela cidade Mandar chamar correndo naquela oportunidade O véia chegou de enxoto, que ainda deu dezoito arroz e quase um bebê do padre O padre aí perguntou, seu Tributinho o que pensa? Quer receber Bodoquinha como esposa pela crença? Ele respondeu assim, tô paipitando um jeito, chega tô sem paciência Ele dizia, véia aceita, esclareça Ela respondeu, hum, balançando a cabeça Achei de coração, tô com tanta sensação, tomara que já noitei Casado e pôr pra casa, com medo de fazer medo Conversar duas horas, uns assuntos e segredos Bodoquinha disse, agora meus pessoal, vai embora, mora nós dos mim mais cedo Tributinho de cueca, ficou ver uma raposa A vela gritou, vem acosta sua esposa Ô mãe, vai ou não vai? O véia disse, ai, 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 já tá me dando umas coisas A vela disse, a vela disse, se lasque como se novo nós fosse Ele respondeu, ei, véia, acabou o que era doido Ela disse, já tô, macho, que o fogo que eu tinha embaixo, graças a Deus, já acabou Bodoquinha disse, se é triste, casado e mexeu no carro Eu já vazio o motor, meu véi estancou o carro Ei, meu véi é um tributinho, nós dois só faz um menino, se nós fizer de barro Beberam dez garrafadas, ficou pior ele e ela Bodoquinha disse, velho, eu sem fogo e tu sem vela Troca essa cama por brama, pra que nós quer uma cama, sem fazer mais nada nela Tributinho analisou a vela do rastro até o juiz Dizendo, faz muita pena, perdeu uns quartão tão liso Alisou a barriguinha, deixou a mão uma coisinha Arreparou-se em gatinha e disse, adeus, Bodoquinha, até liso Aplausos